Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos a sorrir, caneta e papel na sua mão, tarefa escolar para cumprir, me perguntou no meio de um sorriso, o que é preciso para ser feliz, sonhar como Jesus sobe, pensar como Jesus pensou, e ver como Jesus se lembra, sentir o que Jesus se lembra, sorrir como Jesus se lembra, e o que é preciso para ser feliz, e ver como Jesus se lembra, sentir o que Jesus se lembra, amarela sendo um do que Jesus se lembra, é preciso para ser feliz, e ver como Jesus se lembra, e وہ quella que era ministra, Amém.